Muito bem, rapazadinha. Novo pack semanal. O Def ficou louco, mané. Tem patch pra caceta, brother. Não liga não que o meu olho tá azul, é que eu tô com óculos novo, mano. Então, nova fase do canal, tá? Olho azul. E dente amarelo de café. Nossa, tá amarelão. Nova fase do canal. Ah, não gostei não, mané. Pera aí. Depois eu editou cortes à parte. Deixa eu ver se eu mudar as cores aqui. Se eu ajustar a câmera. Se dá pra dar uma disfarçada melhor. Calma aí. Mas, meu cantão, dente de fumante. É, eu vou te mostrar o fumo que eu vou fumar mais tarde. Nada a ver. É, eu vou te mostrar o fumo que eu vou te dar mais tarde, bebezinho. Yo, obrigado Wonder Ride pelos 11 meses. Tem um relacionamento também, só que ela não sabe. Logo, não tem como dar errado. Eu tô certo ou tô crazy? É, bebezinho. Isso aí é crime em alguns lugares, né? Mas obrigado pelos 11 meses aí, bebê. Tá, vamos lá, rapaziada. Dente amarelo. O que a gente faz o que? É muito brilho, ué. Ah, agora tá branquinho o dente, pô. Chupa a sociedade. Não tem como. Não tem como o dente ficar branco. Ele tá sujo o dente ainda. Ele não escoveu o dente hoje? É, fisadas. Deixa eu tirar um pouco o zoom, mano. Deve ter gente comendo aí, mano. Nossa, que dente feio, mano. Ah, rapaziada. Vai ficar assim, nova fase do canal, velho. Deve ter escovado o dente antes de fazer a live, né? Feião. Ah. Ah. Agora sim, pô. Black Tato. Se dá um cancelamento, filhão. Esqueci o dente por quantos anos, bebê. Ah, Larissa. Eu só vou no dente quando o dente tá caindo. Ah, melhorou assim, ó. Ficou mais clarinho, né? Nossa, o óculos novo fica um reflexo azul. Não vai ter jeito, mano. Eu acho que quando eu me mudar, eu vou mostrar o rosto, rapaziada. Face review. Face review dia 1º de março. 1º de março não, né? Dia 8 de março. Se você fizer assim. Ah. Agora eu virei o palhaço bozo, pô. Olá, criançada. Patati patatá, filhão. Ah, se fica... Nossa, assim fica bonito. Assim fica bem... Clint Eastwood, tá ligado? Eu vou atirar no seu coração, gatinha. Você conhece o roguelike Nucleatrone? Devo te conhecer, bebê. Esse jogo é velho. Se eu tirar a cu, o dente não fica amarelo, ó. Credo. Ah lá. Meu Deus, chego e encontro isso. Ô, Ducky Senpai, venha devagar, tá querido. Ah, tá bom sim. Eu tô com uma boquinha de anemia. Mas eu gostei. O que vocês acharam, mano? Nova fase do canal. Boquinha de anemia é um novo meta, eu acho. Maquiagem não é coisa de mulher? Segundo o Samuel, não. O Chamuel, quer dizer. Yo, obrigado, Dan. Bem-vindo à Batatinha, tome junto, meu querido. Novo membro no canal, let's go. Vamos lá, rapaziadinha. O Deve ficou louco. 500 pets no pack semanal, brother. E o meta continua sendo bisão e gatujão. Mentira. Não tem bisão, né? Não tem bisão. Não tem bisão, mano. É, fi... 500 comidinhas que... É, vamos lá, né, rapaziadinha. Vamos iniciar aqui. Fé em Deus, né, brother? Como possa ser o membro? É só botar o membro na mesa aí, filhão. Então, como tem pet pra cacete, eu imagino que é difícil trincar, né, mano? Eu imagino que é difícil trincar, né, velho? Vamos de... O sul dos famosos aqui, né? Vou testar essa tataruga do sapo pra testar. Ó, rapaziadinha. Rapaziada que é... Membro do YouTube. Tá lá no Alaceta Lives. Não é no canal do sapo, não, mano. No canal do sapo, o membro não tem vantagem nenhuma. Mas lá no Alaceta Lives, vou fazer um sorteio do amigurumi da nossa querida mãe do chat, Larissa. Tá bom? Quando vai ser, não sei, mano. Mas dê o seu membro, que vai ser pros membros a partir do Batatinha. Tá? O Baratinha é mais um... Um Pocket Champion, né? Mas calma, rapaziadinha. Vamos devagar. Primeiro, vamos ganhar no pack semanal, né? Deixa eu botar 150%, que tá muito rápido isso aqui, velho. Tá rápido demais, velhinho. E a minha cola... Diz a Larissa que vai fazer a tartaruga do sapo, né? Cadê a tartaruga do sapo? Não tem aqui. Nossa, muito pet, mané. Qual é o meta, rapaziada? Nem tem meta. Eu acho que o meta é pegar o que dá aqui, né? Tentar sobreviver, né, mano? Mas tem que falar qual que é o povo prefere. O primeiro... Acho que o primeiro vai ser o milho. É o milho. É o milho. Eu posso fazer um milhinho e uma cartinha de agradecimento com a minha assinatura e a assinatura da Larissa. Vai ser maneiro. Vai, chat. Ou não. Claro que vai, pô. É de graça, sorteio, pô. Larissa Arte, larilhinhas no Instagram. Deixa eu ver o que vem aqui, mano. Hum... Ovelha é Pog. Pô, cisne... Continua forte ainda, né? Caramba, eu tô com um óculos novo aqui, mano. E o sapo é muito colorido, né? Será que o sapo era jogo de criança esse tempo todo, rapaziada? Não. Jogo mó coloridinho, mania. Se eu acho que se eu tivesse esse óculos desde que eu comecei a jogar sapo, eu não jogaria sapo, não, pô. Sim, pifum. Tem bastante pé de sumo, tem... Hum... Quero foto da raiz. Sim... O que que o Pedro e o Cusinski... O Pedro Cusinho tá falando no YouTube, velho? O que que o Pedro Cusinho tá falando no YouTube, velho? Isso comigo é o quê, mano? Pó de fada. Ah, tá. Pula para o espaço à frente se estiver vazio, né? Ahn... Tem um homem traça. Um homem macaco que tá correndo atrás de mim. Será que eu vendo o mico agora? Acho que eu vendo o mico agora. Jogo isso aqui. Faço o pavão ficar forte. Tá ligado? Jogo a maçãzinha no pavão. E... Jogo um biscoito pra trás. Dá não, né? Melhor procurar uma trincudinha aqui. Se bem que eu não vou achar trincudinho, pô. É muito difícil achar trincudinho com uma porrada de pet, brother. Uma porrada de pet no... No pack, mano. Você tem que fazer uma build. Tipo assim, você não pode focar em level 3, eu acho. Esse é o meu palpite. Você tem que fazer uma build que funciona ali no level 1 e level 2. Mas tem chocolate, não tem? Só que é difícil achar o chocolate também, mano. Porque tem... Cinco comidas por tié. Tá ligado, rapaziadinha? Pô, gostei disso aqui, mano. Gostei dessa mecânica. Vamos ver aqui. Hum... Pedro Birulhinha. Nice. Ah, eu posso vender isso aqui? Isso aqui, quando vende, dá ataque, né? Vou dar um alho aqui pro coque. Não, com Pedro Birulhinha aqui na mesa, não tem como perder mais. Ziquei. E se eu lançar o rato? Rato pavão clássico. O que vocês acham, mano? O MM. Ah, podia ter lançado o elefante, né, cara? Podia vender o grifo também, mas eu... Hum... Quer saber de uma coisa? Rato também dá pra fazer. Pode falar mais. Ratinho? Ratazana? Eu já falei pra Larissa que o... Ela tem que fazer um crochê. Que é o amigurumi. Do crebe. Tá ligado? Porque o crebe é meme no canal, velho. É o crebe! Sim, dá pra fazer também. Uma marca das pirulhas é bom também. As tuas moedas estão tampadas. Ah, verdade. Tô com um live pixel em cima. Desculpa, rapaziada. Esqueci de tirar, mano. O QR Code. Memizada, hein? Obrigado por avisar, bebê. Botar aqui no fundinho, assim, ó. Aliás, quem puder contribuir pra meta aí, tamo junto, hein, rapaziadinha. Obrigado de verdade, mano. Tamo no 3 mil aqui, ó. E... Vai ajudar muito... Esses 2 mil se batessem, mano. Mas não vamos criar expectativas, né, mano? Eu já te mostrei o crebe. Dá pra fazer, é verdade. Eu guardo essa mão que tá tocando agora, ó. É a música da Larissa, mano. Início da batalha. Se possui 6 ataques ou menos, recebe o cocô. Nossa, que pet meme, mané. Ou é pod? Ovo da páscoa. Pode ser no cateado e envolve um coelho. Será que o vídeo de suma é bom? Tem peru, mano. Tem galinha. Tem alguma coisa que bufa sumons aqui, velho? Espírito de equipe. Deve ter algum... Pode ter algum pet novo aqui, né? Música de The Sims eu gasto. É, The Sims é bom demais, mano. Muito meme. É, só não pode... Se tiver 5 de ataque, tá que é bom, né? E a 9mb, tudo bom? Tem popótamo essa semana? Hum... Tem pet pra cacete, mas não tem popótamo. Essa música de The Sims tem um cavalo? É, tem um cavalo, né, pra bufar. Cavalo? Tem cão. Baco. Baco, baco do balaco, baco. Esse bicho é bom um mormel, mano. Mas eu não vou pegar um Tia 1 agora. Pera aí, virou Tia 1 mormel? Ah, não. Eu confundi o mormel com o cerebrejo lá, mano. Tô maluco. É difícil conseguir trincudinho aqui. Muito pet, mano. Eu não fiz nada esse round, velho. Eu só comprei um cisne. E o meu rato não consegue matar ninguém. Ai, Gosminha! Ah, Gosminha não ativou. Por que não ativou a Gosminha? Secretário Urubu. O método é peixe boi com banana. Peixe boi com banana é bom, mano. Tem peixe boi? Nem tem peixe boi, mano. Ah, tem aqui. Pet pra caceta. Ah, cara. Eu vou tirar essa ratazã. Talvez eu bote um teixo. Não, eu tô no Tia 7. Eu posso pegar um Tia 4 agora, né? Vamos ver o que vem aqui. Ah, let's go. Deixa eu ver o que vem. Não. Tá na hora dela? Tá na hora de... Mas o problema da galinha... Cara, o pior é que a galinha não é ruim, tá ligado? Porque provavelmente eu vou trocar os pets. Yo, muito obrigado, banha com banana, pelo seu... Pelo seu sub-gift. Melhor coisa vai batendo pra tu serrinho. O que a Gosminha faz? Ah, belezinho. Você quer uma Gosminha? Vou te dar uma Gosminha daqui a pouco, mano. Nocauteado. Invoca uma Gosma 2 barra 2 pra cada duas batalhas realizadas, tá ligado? Só que eu acho que ele tem que estar na mesa duas batalhas pra poder invocar. Deu meme, né? Ah, sim. Mas depois de quatro batalhas são duas Gosmas. Então vai escalando, né? A quantidade de Summon. Galinha com Cogu. Nem tem Cogu F. Hum... É que a galinha vai demorar demais pra bufar, né? E eu nunca vou fazer ela level 2. Tem como eu ativar um nocauteado aqui? Tem... Tem Pterodonte. Talvez a galinha cedo não seja ruim, tá ligado? Mas eu acho que... Eu posso pegar o Urubu aqui, já que eu tô com bastante Summon. Eu tiro esse rato e boto outro Summon. Vamos lançar o Urubu, vai. Quer dizer, eu não tô com bastante Summon não, mas... Eu tenho fé, tá ligado? Pássaro Trovejante. Bunip. Agora... Ah, abacaxi vai ser bom. Abacaxi no Urubu. Vamos ver. Vamos ver se o Urubu vai fazer alguma coisa. Tinha que ter o Anubis. Pô, o Anubis é bom demais, mané. Tá, bebezinha. Peguei o Counter já, mané. Nossa, peguei o Counter demais. Ah, mas... Hum, o Busão dode muito. Ainda bem que o Busão é roubado, velho. Nossa, vou fazer uma ovelhinha level 2. Ok. Concede Figo. Causa 4 de dano no inimigo com menos vida no começo da batalha. Hum... Eu vou pegar todas as comidinhas tryhard, mano. Com todo o respeito, viado. Todas as comidinhas tryhard eu vou pegar, mano. Porque eu acho que o meta desse pack semanal aqui é conseguir 10 troféu mais rápido possível. Ai, mamei! Que pavãozão, mané. Nossa. É, Urubu? Nossa, Urubu limpou, hein. Ah, não acredito que eu pedi pra banana. Nossa, velho. Deixa eu ver o Tia 6 que vem aqui, que vai salvar o run. Hum... Tig... Ti... É... Como é que eu falava, mano? É dente tigre de sabre, né, velho? Tá na hora de lançar o dente... Eu tô me sentindo jogando... A versão antiga do jogo, mano. Eu tiro o cisne, lanço o dente tigre de sabre e bufo ele full. Como é que eu vou bufar ele full? Míssil? Esse é o problema, né, mano? E bota uma banana na ovelha... Porque quanto mais suma um Urubu, melhor, né? Mete a banana! Ah, mano, eu vou tentar bufar do jeito que dá aqui, hein. Tá ligado, brother? Lança a banana, bababoo! Fênix! A fênix ia ajudar muito não, mano. Aquela build. Isso aqui faz o quê, mano? Nocauteado com as duas de dano no inimigo com malefício? Cringe, hein? Ele lançou morcego ainda, morguiço. Ai, meu tigre dente sabe, já mamou! Tá, mas eu tô bem aqui, né? Ah, ok. Não tem um pet novo na minha mesa, mas eu tenho fé, tá ligado? É, banana no tigre. Na verdade, eu tinha que aumentar o ataque do tigre. Eu tinha que aumentar a vida do tigre, na verdade, né? É, dá pra fazer a banana full. Vocês acham que eu faço banana full? Mas se eu tirar o alho do pavão, fica meme, né? Eu podia lançar um ciclopão, mano. Ah, não, mas isso aqui é início de batalha só, né? Olha o XP aqui, ó. É... É que eu não quero vender nada. Minha mesa vai ficar fraca, eu acho. Tipo, a minha mesa já tá meio meme já, pra falar a verdade. A minha mesa já tá meio meme já. E eu tinha que aumentar a vida disso aqui também. Isso aqui é dodói, né? Dodói invoca o bichinho. Curva é meme. Tem que fazer esse urubu 2, tinha, mano. Ai, meu urubu! O beijinho lançou logo a torta, né, mano? Hum, isso aqui tá muito grande. Não! Nossa! Tá cheio de snipe mesmo, mano. Acho que eu vou ter que fazer o change, velho. Botar o pavão por último. Muito snipe, viado. Tá ligado? Acho que é um bichinho gramaió, uva, né? É, eu vou ter que ter fé nos buffs aqui, mano. Acho que o Predator... O Predator vai virar uma pira na minha mão aqui, né? Ah, pira é meio que nada, eu acho. Ovelha vai perder a banhinha. Assim, então? Ovelha vai perder a banhinha. Tira o pavão e lança a Fenix. Mas a Fenix vai me ajudar em quê, mano? Tá. Apesar de estar com a cobra, Snakes, já levou uma de nabada aqui, mamei. Ai! Para de nabada! Cobra maldita, mané! Nossa, deu o Coconute para esse bicho ainda, né? Tirou o Coconute. Uff! Ai, meu Deus. Um monte de pet quase chegando lá, né, mano? No level 2. Ah, já... O servo 2 é bom. Servo 2 é bom. Ah, cenoura acho que é legal, mané. Cenoura no... Ah, cenoura no servo? Não sei. Fala mal do pavão. Faz a build do mamaco que invoca o orangotango. Calma, queridão. Esse Pax Manaus que não escolhe muita build não, mano. Nossa! O Coconute é um olhudinho grande! Ai! Ai, tá de Gato John 2, né? Gostou desse jeito que eu falei, mano? Gato John. Tem mochilinha hoje? Que que é isso, mochilinha? Mochilinha é só mochilinha de criança, bebezinho. Mochila de criança! Esse... Esse... O problema é que esse urubu não vai ficar level 2, né, mano? Mas eu não posso mudar a build aqui também, né, velho? Cenoura é só mais um, mais um, né? Eu tinha que ganhar dois troféus aqui, mano. Eu tinha que focar em ganhar dois troféus, tá ligado? Preciso de buffs. Preciso de XP. Preciso de... De cópias e chocolates, mano. Esse é o problema. Tá vindo vários servão, mas servão não vai ser bom. Hum... Só conheça a mochila do homem do saco que rouba a criancinha. Que isso, mochilinha de golden? Calma que... Meu dao! Que isso? Nossa, Rain Shadow voltou, né, mano? Ai, meu Deus do céu, mano. Rain Shadow dos games tá on, velho. Que desgraça, mano. Hahahaha. 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 Ai, crinjolíssimo, velho. Não, o Spirit de equipe vai ser difícil de usar, né, mano? Amigo subiu de nível, até algum bebezinho subiu de nível, a não ser que você use o Cat Socar, né? Cadê? Mas o Cat Socar também... Tipo assim, ele vai... Ele vai buffar, mas não é permanente o buff, né? Esse aqui é bom. Coxa de galinha Pog. É, rapazadinha. Uma vida e um sonho. Spirit de equipe com o Salmão da Sabedoria Pog? Ah, o Salmão da Sabedoria? Nossa, mano. Mano, entra PEC. Sai PEC. Entra PET. Sai update. Entra DNC. Essa bosta desse gato jão, mané. Continua cringe. Não é possível, não, mano. Não é possível, brodinho. Mamei, pô. Fala mal da Gosma. Ok. Fala, Jonathan. Então vamos para a PRI. Mirando o dia, muito bom. Esse bicho mudou, né? Se o turno for par, substituir o malefício do amigo aleatório para mais um de vida. Primeira do dia é bom demais. Tá, vamos de porquinho lácteo, tá, mano? Inclusive, tá chegando o Páscoa aí, não tá? Saudade de comer um ovão, mané. Saudade de dar uma bela comida num ovão, filhão. Mudou, nham? Claro que mudou, pô. E era vender antes. Não era vender antes? Eu tô maluco. Mas comecei com mico de novo, né, mano? Acho que eu tô pagando mico, rapaz. Acho que eu vou juntar aqui logo. Eu já vou comprar um castorzão. Um castorzão é bom de vender, né? Ficou zoada a ordem ali, mas tudo bem, mano. Queria dar uma lambida no ovão de páscoa. Lambida não, queria comer, pô. Queria morder um ovão. Saudade de morder um ovão. Que minha surpresinha dentro. Acho que mudou, nham. Claro que mudou, rapaziadinha. Eu vireguei do nada? Usa energia e pra cada energia... Esse bicho é bom, né? Mas eu tenho que... Alguma coisa tem que dar energia pra ele. Peraí. Usa energia consumida... Ah, tá. Pra cada energia é mais um de vida, né? Entendi. Deixa eu ver o que vem daqui. Grifo e árvore. Ah, mano. Tá na hora de usar a árvore, então. O bagulho da árvore... É deixar ele com... Seja ataque. Certo? Seja ataque ou menos. Eu, Betão, gostei muito do seu canal pra dar muito trabalho. Fala, Patinho Blick. Muito obrigado, mano. Tem um você que dá mana pra gárgula aqui? Tem isso aqui. Pássaro trovejante. Não. Ah, deixa eu vender isso aqui. Deixa eu lançar a gárgula. Vou arrumar alguma coisa da energia pra isso aqui, mano. Preciso trajardar, mano. Eu preciso trajardar, senão eu não vou ganhar, velho. É bar. Tá ligado, chat? É bar. Eu acho que o pé grande é legal. Eu posso vender isso aqui. Vamos vender isso aqui logo. O pé grande me dá uma roladinha. Graças ao turno. Murmel. Não vem nada de... Nossa, não vem nada, velho. Eu tenho fé, velho. Tem Ciclope também que dá energinha. Por que o seu oito tá brilhando azul? Tô com óculos novo, mano. Nova fase do canal, velho. Infelizmente. Nossa, mamadas. Tô com... O óculos novo dá um reflexo azul. Infelizmente, filhão. New phase of the channel. Tá, esse aqui é bom, né? Mas tem energia e o amigo mais à frente. Então sai cavalo. Entra você. Não sei se eu quero fazer esse aqui level 2, não. Baku? Se bem que tem uma comidinha que dá weakness, né? Hum... É grande. É. Eu talvez esteja caindo muito no bait de querer fazer um trincudinho. Mas é o que tem também, né, mano? Mas isso aqui tá com bastante vida, ó. Pena que o meu backhand não morreu aqui, né, velho? Miopia é cada vez maior. Miopia é estigmatismo, filho. Tá achando que ia vir no moranguinha, neném? Cara, eu gostei da gosminha, sabia? Mas é porque eu peguei um bebezinho forte, né, velho? Mas vocês viram que a gosminha tem potencial, né? No final do jogo ela tá sumonando várias gosmolas, tá ligado? E o semanal mais trahas sobre a tua... Valeu, Kawanzonato. Viva a Dilma. O que que o chat do YouTube tá... Pira algum bicho com ovo debaixo que tá com o secretário. Um secretário. Usa o baú do tesouro pra pegar o level 3. Hum... Pô, mas será que a Poker vai vendendo assim? Tá, eu posso juntar aqui e pegar um Tia 4. Vamos ver o que vem. Vai vir um pet que vai salvar o rank, quer ver? Meu Deus. Lagarta? É, lagarta é um... É... Lag... Lagarta é meio cringe, né? Lagartinha é meio crinjoguinha, né? Será que eu não posso vender nada aqui pra lançar lagarta, tá ligado? Acho que eu vou lançar gavião mesmo que tem... Se eu pegar um bebezinho de Jorubu... Vou dar uma Pokchampada já. Bebendo isso aqui depois. Beleza. Tá bom, infelizmente tem que ir embora. Bora, bai, bai, colar. Tamo junto, mano. Obrigado pelo Sub Gift. Olha, papagaio com árvore, mané. Fala mal da árvore agora. Mamei, né? Nossa. Lagarta é cringe. Eu não posso vender nada aqui direito, né, mano? Na árvore level 12 é quanto de ataque? 12? Ah! Eu tinha que vender o grifo também, né? Meio que eu vou perder meu combo. Esse combo aqui eu posso abandonar já, né? Esse combo é fraco, né, mano? E eu não vou conseguir fazer isso aqui level 2, tá ligado? Mas eu também não quero vender o grifo agora, né? Então... É que tá tá. Acho que tá tá pra vender o grifo agora, seriamente. Não é não, mano? Batatão gostoso demais. Má vontade de comer com pingas. Tá, pé grande level 2. Beleza. Humilde, humilde, humilde. O problema não é que eu consegui fazer level 2 na árvore. É, esse é o problema. Nossa. Ok. Bebezinho, amor. Cadê o mod no YouTube? Brotinho. Fim de turno. Mais um de ataque. Mais um de vida. Os dois amigos com menos vida que você. Eu? Ou que o Brotinho? Pô, mas isso aqui é bom. Mais um, mais um? Fim de turno? Mas se todo mundo tiver mais vida que ele, ele não... Coisa ninguém, né, mano? Nossa. Eu ia ficar feliz com a Foca. Se fosse a Foca antiga, tá ligado? Mas a Foca é nova, não. Nova, não. Já faz um tempo que ela tá nervada, né, mano? Pô, veio o Emu e Foca, mano. Dá nem vontade de jogar, filhão, assim. Emu e tigre dentuço? Vocês acham que dá pra enjolar com o Emu, mané? Eu posso ser mod. Hum, isso é mod. Ah. A nova Foca é peba demais. Emu e tigre. Bom, eu posso trocar a build aqui, né? Mas eu não sei se eu vou botar Emu ou não, pô. Eu quero botar esse bicho Brotinho pra testar, mané. Então ele vai dar mais um, mais um... A dois amigos com menos vida que o Brotinho. Então vai bufar bastante aqui. É só aumentar a vida do Brotinho, né, velho? É só jogar a fonte na fonte, né? Hum... Transforma um bichinho em outro de grau igual. Ah... Mas será que é pode fazer isso? Vamos ver. Peraí, é bom isso aqui? Porque esse aqui dá vida e esse der vida pra cá, esse aqui bufa. Só precisa de Tia 1, né, mano? Nós congela a loja. É um migratório pra cada grau de... Cada grau 1 na loja. O Brotinho não funcionou! Tá, Brotinho é meme, velho. Ah, porque não tinha ninguém com menos vida que ele, né? Caramba, que bebê cringe. Bebê balançou, mamaco, peixe boi e ak, mané. Nossa, rapaziada. Será que alça é meme? Problema é chat e é 1. Não, tem que ser Tia 1, pô. Peraí, vamos dar mais uma chance pra esse combo aqui, calma. Vamos dar mais uma chance pra esse combo aqui, velho. Beleza. Tem que bufar aqui, ó. Ah lá. Ah, é, brócolis fundo Brotinho, né? Nossa, mas... Os caras tão crinjolando demais, cara! Até nesse bag semanal mesmo, os caras crinjolam, mano. Que raiva, brother. Que raiva, brother. Ó o Brotinho, ó o Brotinho. Na verdade, eu acho que eu lanço dois Brotinhos aqui, mano. Certo? Eu vendo isso aqui. Lanço dois Brotinhos full, mané. E alce. Certo? Fiz o Tia 1. E aqui, ó. Já crinjola aqui. Eu sei bem que isso aqui vai... É, crinjola aqui no brócolis. Sejam que isso aqui vai ficar com mais... Eu preciso desse que leve o dor, né? É, o problema é que a árvore... Eu preciso da árvore level 2. Oh, meu Deus, mano. Build full vida. Tá, bons hits. Ok. Build do Brotinho. Ovo dourado na gárgula. Putz, isso aqui não ativou. Nice. Ok. Ok. Tá, eu preciso... Nossa, mas a Evermonte é uma, né? Ah, eu posso só mudar a build, né? Oh, oh. Quando vier um chocolate, eu deixo a leve a 12 aqui, mano. Tá ligado? Se vier um chocolate, eu deixo a leve a 12. Se não vier, eu não veio, pô. Vou fazer o quê? Vou chorar? Vou fazer o quê, gente? Vou chorar, pô? Chorar não vou, né, velho? Vai, vai, Muzi. Vai, Muzi. Não, Muzi. Que isso, Muzi? Não acertou nenhum, Brotinho? Nossa, que pegandão, mané. Que isso, Muzi? Mamei. Nossa, que empate. Meu Deus do céu, mané. Tá, veio dois corvos aqui, né? Um sinal, né, mano? Mande um sinal. Eu preciso dizer... Vocês acham que eu vendo Muzi, mané? Confete faz o quê? Transforma um bichinho em outro de grau maior. Eu posso fazer um Brotinho level 2. Mas a árvore level 2 é a prioridade aqui, tá ligado? Vai vender e jogar o quê? É, não sou confete. 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 Confete na árvore? Ele vai virar um Tia 4, pô. Não, eu posso fazer a árvore level 2. É 12 de ataque. E aí eu tiro o croissant dele. Dela. Cadê a árvore? Putz, tem tanto pet nessa bosta aqui, ó. É 12 de ataque. Ela tá com 10. Isso aqui tá mesmo, Gavião. Vou deixar dois Brotinhos por enquanto. Vai vir o Tia 6 que vai salvar o Ranky. Quer ver, ó? Ah! Pra que falar? Se você não quer ouvir. Às vezes a distância machuca. Tá, vamos lançar Gatujão, mano. Gatujão e... E taco. Se não tiver grau 1, descongela a loja, né? Então tá safe, né? Eles vão bufar o Gatujão, esses dois bebezinhos aqui. Isso aqui vai ganhar 12 de vida. Eu tiro a comida dele. E aí ele vai ganhar Coconute Full. Certo? Eu acho. Transformus é loucura. Meu Deus, o que é isso? Nossa, o cara pegou 3 papagaio com galinha. Ainda lançou uma miou ainda. Alguém para esse bebê, mano. Alguém para esse bebê. Posso botar um figo nele aqui, ó. Pronto. Alguém para esse bebê, velho. Eu posso fazer o brotinho level 2 aqui, mas não sei se vale a pena. O brotinho level 2 é o quê? Deixa eu ver. Calma. Mais 2, mais 2. Aos amigos com menos vida que você. Hum... Ei, do pack semanal. Eu acho que o bagulho agora é focar em Tch1 e comida, né? Para o Gatujão. Assim, o Muse 2 não ia ser ruim, não. Mas... Precisa ver que isso aqui vai dar mais 2 ou mais 2 só, né? O problema é que Muzi e Gatujão não combina muito. Quer dizer, mais ou menos, né? É, se cair buff no brotinho é bom. É só fazer brotinho em 50, 50. É só. O Kukunu e Tchambar. Que mamadas. E o... Obrigado, Lightcam, pelos seus 6 meses, queridão. Dava boa build, mas faltou o Juice. Deixa eu trocar a música. Chegou na parte do tecladinho do The Sims, né, mano? Vai. Muito bem, rapaziadinha. Vamos para a primeira do dia. A primeira do dia. É bom demais. Vamos de... Jaquetas bronzeadas. Mamadas. Primeiro do dia. E Ricardo Silva? Você tem que usar mais o pêssego. Usar mais o pêssego, é? Usar mais o pêssego, é, nenenzinho? Tem que usar mais o pêssego, é, garotão? Tem nada aqui, não. Por que eu peguei tanto porco assim, mano? Hum, 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 hum. Semanal? Ah. O Semanola? Dá pelo menos rolar ali, valeu a pena, por causa do... Da Cueba, que bonipe. Nossa, já vou lançar logo um pouquinho o level 3. Pra... Pra me chamarem de cringe. Poupa. Início da batalha, mais um de ataque. Ah, amigos adjacentes pra cara. Três de... Suriquetes. É, poupinha é um poupinha, né, mano? Poupa. Poupa é poupa, né, mano? Poupa mesmo. Famoso poupa, meu. E se eu jogar o bacon no porco? Eu gosto desse patch aqui, mano. É que eu acho que ele dá um... Ele dá um sustain bom, tá ligado? Tipo assim... Ele dá uma rolada grátis, mano, né? Parece ser bom nesse pack semanal aqui, né? Ó, o poupa. O poupa no começo é bom, né? Esse pack semanal que você fizer rolar bastante, tá ligado? O porco leva atenção muito e estácio no começo. Koala. É, o koala yak é bom, né? Mas tem que arrumar o yak, né, velho? Tem que arrumar o yakão, né, velho? O koala yak dá uma segurada boa no começo. Né? Ainda bem com o porco é pecado. Tive uma premonição. Não pega brotinho com o muze. Agora que você avisa, bebezinho. Tá, porquinho três, rapaziada. Cadê o bisão? Não tem, né? Não tem. Não tem bisão. Pelo menos que eu não sei o que fazer mais aqui, velho. Dá fraqueza pro bichê meme, né? Hoje eu acordei. Hoje eu acordei. Abri os olhos. Vi um mundo diferente. Tá muito legal esse semanal. Ô. Loucura. Loucura, loucura, loucura. É... Achei um vídeo seu há alguns meses passando pela home do YouTube. Desde então, sempre acompanho. Parabéns pelo conteúdo. Valeu, Christian Gaetan. Tamo junto, querido. Chat, acho que tá na hora de testar a gosminha louca. Não tá não, mano? Mas antes, vamos juntar aqui, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Deve... Sabe o que deve ter, chat? Sabe o que deve ter, mano? Deve ter uma puta batata jogando sapi, viado. Gosma com mamaco. Gosma com mamaco? Faz sentido? Ah, mas se eu pegar o mamaco aqui, eu tô feliz, pô. Ah, gosma com mamaco? Ah... A única forma de conseguir mamaco é banana pilada, né, velho? A lagarta é viável que é choco, né, velho? Lagarta cílio é pogue. É pogue, né? Bem a palavra, né, bebezinho? Tem banana aqui. Banana é só o próximo chefe, só, né? É, talvez eu tenha que apelar pra banana pilada, viável. Choco é minha, né? Então, essa gosminha... Ela tem que... Ela só começa a invocar... É, é que a gosma, ela demora pra ficar um pouco mais forte, né? Na verdade, ela nunca vai ficar forte, né? Porque ela é 2-2 e depois é o quê? É 4-4? Depois é 4-4, depois é 6-6. Lobo de gosminha... Mais ou menos, né? Lobo de gosminha... Dá uma boa thumb, eu acho. Eu tinha que pegar tipo um dromedão, acho. Tá, eu tenho que trocar essas pets também, esses pets. Esses porcos também. Tá ligado? Ah... Eu poderia jogar a fonte aqui na lagarta, né? Mas pode vir um pet meme também, né? Hydra e Secretaria Pong? Oi, sou novo. Dá pra jogar junto? Jogar junto. Um papo pro cara, rapaziada. Qual é a Hydra que você tá falando, bebê? Hydra? Ah, tá. Hydra com o Secretaria... Vamos trocar os pets. Uh... Mais um pé grande, jamba. Mais um pé grande 2 é bom, level 2. King Chicken! Vezinho grande, né? Que lindo. Castorzão! Bom que isso aqui vai pegar level 2 no Tia 7, né? Ah, mano, vou ter que dar uma trajadada aqui. Nas comidinhas. Porra, eu não quero mais, né? É que nem adianta muito juntar isso aqui, né? Vou esperar a descoberta aqui. Tentar fazer o pé grande 2. Tentar fazer alguma coisa, né? Nossa, esse gargamel aí, velho. E esse gargamel aí, filhão? Mamadas, né? Mamadas assim, né? Hum... Vou supor lá o Pixiu. Ah, pera aí. Veio isso aqui, né? Calma, calma. Calma! Ok. Moçassauro meme. Urubu meme. Nossa, mas eu tô hoje, ó. Eu tô com... Eu tô com uma sorte hoje. Vou te falar uma coisa, viado. Fala, marque minha, minha, minha. Obrigado pelos dois meses do sub. Tamo junto, queridão. Secretário, o nome dele é incrível. Secretária! Banana pra pilar. É, vou botar a banana aqui. Um pé grande. Eu vou vender esses dois porcos. Minha build vai ser o seguinte. Vende dois porcos. Lança o urso polar. Sem a tombar. Lança o urso polar. Joga uma banana nesse bebê. Eu não quero nada disso aqui. Urubu, moçassauro, whatever, bro. Preciso congelar alguém com o urso polar aqui, tá ligado? Hum... Tem um ciclo. O ciclo vai ser meme, né? Preciso... Eu tô procurando... Eu poderia ter pegado um Tia 5 só pra jogar água da juventude. Dei mole, né? Mas... Vocês acham que eu jogo água da juventude no urso polar, mané? Porque eu posso pegar um alce. O problema é que pode vir uns pets muito meme, né? Pode vir a kitsune memizada, não vai adiantar de nada. Pode vir um urubu. Nossa, pode vir um guaxinim, mané? Pega o urso. Não vai vir nada... É, 4 mais 4 é pog, né? Eu só tenho que escolher um pet aqui, velho. Tá, viu? É pirulinha. Eu tenho o mamaco. Beleza. Beleza. Mamaco com lagarta vai ser pog. Aí eu posso vofar esse porco espinho mesmo, mano. E jogo duas lagartas aqui, ó. Fico com duas lagartas level 3. E deixo um pet frisado full? Não, eu não preciso pegar essa lagarta, não, né? Pega um alce. Eu precisava pilar mais uns mamaco, eu acho. Calma que eu tô pensando que só tenho duas vidas. Às vezes não dá nem tempo da lagarta crescer, né, velho? Tá ligado? Eu preciso de um pet pra bufar com isso aqui. Talvez um esquilo, eu não sei. Guasminha não adianta agora, né? Fada. Brinquedo maravilhoso. Hum, brinquedo maravilhoso. Tua lagarta não cresce? Ela só vai crescendo no level 3, né, mano? E aí eu posso botar uma banana em si rosto por lá e pilar ele. Faz sentido? Não sei. Pensa, babatão. Tomate. Mamei, né? Eu já faço o level 3 aqui, chat? Já, né? Ou não vai dar level 3 aqui? Acho que vai, né? Mas... Porque eu vou mamar, né, mano? Eu vou de vala já, né, velho? É, era melhor nem ter feito mesmo, não. Ah, na verdade, o guaxininho bufado é bom, né? Mas eu preciso de um pet forte pra lagarta copiar, mané. Ah, não. Ela copiou o atributo do inimigo mais forte, né? Ok. Pega um pra usar a fonte. Ok. Ah, já colhiu até a minha fonte, hein, bebê? Até a minha fonte, hein, bebezinho. Bebezinho. Ei, bebezinho. Pender, mano. Se você tivesse 3 vidas, eu vou usar o senhor urso. Você que é início de batalha agora, Dodói? Ah, o Figo causa quase dano no inimigo com menos vida. Ah, tá. O Figo tá batendo, né? Nossa. Tá, isso aqui tá perigoso. Mamei... Uh! Ok. Ok, rapaziadinha. Vamos quenjolar, certo? Vamos quenjolar, certo? É que o urso polar demora muito, né? Pra bofar, mano. Vamos quenjolar. Certo, ombar. Ou errado, ombar. Yggdrasil. É que eu não sei mais o que eu quero, mano. É a água da juventude. Tá na hora da... De transformar isso aqui, mano. Podia pegar um chocolate ou mais uma pirulinha, fazer 4 mamacos mesmo, né? E o urso também. Pois é. Só que eu nem sei se eu quero mais esses quilos aqui, já que se eu... Ah, talvez, sei lá, mano. Tá ligado? Pegar pelos 2 meses, tamo junto, Michael. Será que o Michael é a call? Michael é a call? Tá, vamos ver se vem uma... Ah, posso fazer uma Marco 2. Aí eu boto os quilos na mesa. Se eu sobreviver mais um turno, né? Vem, God. Saudades, computador de sub. Computador de sub? Pô, copiou 8 barra 9, mano? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, rapaziada. Tamo no jogo, certo? Estamos em the game, certo, bar? Tá na hora de lançar ela? A naja. A naja. A questão é a naja atrás da lagarta ou a naja atrás do porco-espinho? Aqui tem uma plague ali. Que plague, mano? Live no YouTube de novo? Ou eu que parei de ver? Voltei, voltei pro YouTube, mano. Tchau, polar? Eu queria pilar esse polar aí, mano. Snakeeru? Provavelmente eu... Pra bufar o Snakeeru, né? Eu posso vender esse aqui e já lançar uns quilos, já. Provavelmente eu farei isso. A não ser que venha ele. Pedro Pirulinha. Pedro Pirulinha. Plague Bring. O que é Plague Bring, bebezinho? Fala português, desgraçado. Plague Bring, minha shibata, bro. É Plague Bring. É o Xing Ling agora? O Plague Bring, minha shiba. Beleza. Vou fazer isso aqui por causa de sobrevivência, certo? Ah... Tá falando o mascoto com desplague. Ah... Ele fala Plague? Esse vídeo não fala não, mané. Calma, já foi de grata. O bicho fala? Abacaxi na naja. Podia ser abacaxi na naja, né? Tá, se eu for de sumonzinhos... Não! Minha barbofleta! Cringe. Nossa, a naja tá pegando aqui mesmo? Só nesse bicho, mano? Hum... Isso tá cara boa, não, mané. 20 de mana isso aqui, viado. Mamei. Nossa! Se tivesse pegado no... No esquilo, mano. A mana. Chat, eu vou falar pra vocês a verdade, mano. A situação não está, pogas, viado. Chat, eu tô quase... Eu só não vou vender isso aqui porque eu sei que... Isso aqui vai me salvar quando eu pegar um bebezinho muito meme, tá ligado? Muito cringe. Mas... Eu não posso nem botar na frente isso aqui, né? Porque aí uma máquina vai bufar errado, velho. Essa naja só não tá mais... É mecanismo. Tu no 11, 3 troféus. É o fim, mané. É o fim, mané. Será que eu começo a bufar um gorila, mano? Deixa eu começar a bufar um gorila, viado. Pra ver se dá uma champada, velho. Cara, eu acho que é melhor... Jogar uma banana na lagarta e pilar ela, tá ligado? Vende tudo e lança galinha full. Tá na hora de fazer galinha full, mano? Bebezinho. Bebezinho. Ô, bebezinho, não invente moda não, bebezinho. Eu confio. Zico. Ó, ó a lagarta funcionando. Ah, mano. Eu sou gay. Salve, salve. Rapaziadinho do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá... O like. O like.